Franciane Barradas, do núcleo de empregabilidade, empreendedorismo e empregabilidade e sustentabilidade da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Hoje é um dia de bazar, né? Eu queria que você falasse o que consiste que hoje é o momento de oportunizar a quem deseja adquirir os produtos aqui do artesanato caixense, é isso? Sim, na verdade essa é uma iniciativa da Secretaria da Mulher, com muitos empregabilidades e servidores, com uma forma de impulsionar a gente no Recife. Nós fizemos um bazar de Natal para mostrar também a volta da nossa loja no chão e agregar mais valor ainda para os nossos artesãs e nossos princípios. Ou seja, aqui estão os produtos de quantos artesãos, mais ou menos? Aqui nós temos cinco artesãos, as que já estavam na loja de novos artesãs. Assim como também nossas alunas, as mulheres, as mulheres, as mulheres, todo o material para a gente todo o estado. A maioria desses produtos, na verdade, são de forma de avançar. Alunas, nossa de avançar. E aqui é uma forma de geração de renda, né? Para essas mulheres, né? Sim. A maioria são mulheres? Sim. O nosso foco principal é impulsionar a economia criativa. A gente tem oportunidade de impulsionar os seus negócios, principalmente para a gente. Ok, obrigado.